É só você dizer Caidinho, caidinho, molinho, molinho, doidinho, doidinho de paixão Mas quando você diz que não me quer, aí sabe como é que vive um homem mal amado Não adianta fazer pra sobreconselho que diante de espelho tem um ser abandonado É mais um pobre pra ruer, com juíza e boer, mais um homem apaixonado É mais um pobre pra ruer, mais um homem apaixonado É mais um pobre pra ruer, mais um homem apaixonado É mais um pobre pra ruer, mais um homem apaixonado É mais um pobre pra ruer, mais um homem apaixonado É mais um homem apaixonado Caidinho, 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 molinho, molinho, doidinho, doidinho de paixão Mas quando você diz que não me quer, aí sabe como é que vive um homem mal amado Não adianta fazer pra sobreconselho que diante de espelho tem um ser abandonado É mais um pobre pra ruer, com juíza e boer, mais um homem apaixonado É mais um pobre pra ruer, mais um homem apaixonado É mais um pobre pra ruer, mais um homem altos